Oi gente, aqui é Nea Puga, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos aprender a fazer essa linda peça em gesso de mãe e filha africanas com esse colorido todo especial. Essa peça foi toda envelhecida com betume e pátina dourada. Está maravilhoso esse vídeo, não perca nenhum detalhe, fiquem comigo até o final para acompanhar todo esse passo a passo. Aqui está a peça branquinha, já passei uma denom de base acrílica para artesanato. Para quem não sabe como preparar a peça de gesso, já tem outros vídeos aqui no canal e eu vou deixar o link aqui da boneca, onde eu ensino como preparar a peça, tá? Essa aqui eu passei só a base acrílica porque no final eu vou passar a goma laca. Agora eu estou com a tinta acrílica marrom café e um pincel macio. Vou passando a tinta e esticando bem para tirar todo esse excesso, tá? Como a base de baixo é branca que eu passei, o marrom ele é transparente, essa cor marrom café. Apesar dele ser escuro, ele não tem uma cobertura boa. Então, vocês vão ver que eu vou passar três demãos dessa cor, tá? As outras cores eu vou usar só uma, mas essa daqui eu vou passar três demãos para cobrir. Essa cor marrom café eu uso em toda a pele, tanto da mãe quanto da filhinha, tá? Eu passo essa demão, depois que secar eu venho e passo a segunda demão. Sempre cuidando nos cantinhos. No começo não tem problema se borrar um pouquinho porque a outra cor de cima vai vir cobrindo, tá? Então, eu vou passar. Depois de seco a primeira demão, eu venho passando a segunda. Ainda com a mesma cor marrom café, pincelzinho macio. Música Música Estou passando agora a cor laranja com o pincel macio chanfrado. Esse é bem pequeno, é o número 6, pode ser 6 ou 8. Nos cantinhos pode usar essa pontinha do pincel chanfrado ou a pontinha de um pincel filete número 0, tá? Quanto mais a gente cuidar, agora nos cantinhos já vai ficando com o acabamento mais perfeito. Música O gesso sempre vai borrar um pouquinho, tá? Depois que seca, ele começa a aparecer vários pontinhos brancos que a gente precisa retocar. É normal sempre no gesso a gente ir retocando. Vejam que eu vou com a pontinha do pincel chanfrado contornando primeiro toda essa parte que passa por baixo da mão, das flores. Eu venho fazendo esse contorno pra depois preencher todo esse vestido na cor laranja. Música 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 Se você gosta desse tipo de pintura em gesso, tela, dicas de decoração e reforma, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu like. Isso é muito importante pra mim, conto sempre com a ajuda e apoio de vocês. Música Música Venho pintando agora a roupa da filhinha com a cor verde musgo. Ainda com o pincel macio, venho passando sobre todo o vestido, até por cima desses desenhos em relevos, porque depois eu vou pintar eles de outra cor. Música Com o pincel menor eu faço os cantinhos e aproveito esse mesmo verde pra fazer o caule e as folhas das flores. Essa peça é muito alta, então é difícil de mostrar ela inteira, tá? Aqui eu deitei ela pra ficar mais fácil. Tô usando agora a cor azul. Nesse turbante que tem na cabeça dela, eu vou fazer com duas cores, tá? Eu vou usar o azul e dividir em faixas. A faixa do meio eu vou usar a cor rosa ciclano e depois eu repito essa cor azul. Música 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 Com as mesmas cores que eu usei no turbante, eu uso agora no vestido, tá? Nesse desenho da estampa do vestido. Esses arabescos que tem aqui, eu passo rosa ciclano e depois o azul. Música Música Uso azul também aqui no vestido da menina, amarelo ou ouro aqui no desenho do sol e também nos barrados do vestido. Música Com branco e uma sujeirinha de verde musgo, eu venho pintando ali o miolo do copo de leite. Só uma sujeirinha mesmo, esfumando. Música Música Com amarelo e pincel zero, eu faço o pistilo do miolo. Música Música Com o pincel curto número zero e a cor marrom café, eu venho fazendo todos os cantinhos ali. Onde faltou tinta, onde borrou com outra cor, faço todo esse acabamento, tomando cuidado em cada detalhe. E depois ainda passo mais uma de mão de tinta marrom café, que foi a última agora para finalizar a pele. Música 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 Com o branco e o pincel zero, eu venho pintando aqui o fundo do olho. Ele é tão pequeno, ele é tão pequeno que eu só encosto mesmo, o branco. Música Apoiei ela aqui em cima de uma tampa de plástico para ficar mais fácil. Música E venho agora com a cor marrom café, só na pontinha do pincel e faço um círculo ali bem pequenininho. Esse olho não tem como fazer muitos detalhes, porque não tem espaço para trabalhar nele. Música 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 Faço a mesma coisa que no olho da menina. Música Música Com o vermelho vivo, eu pinto a boquinha dela, só contornando mesmo e acompanhando o desenho que já tem. Música 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 Com o pinguinho de branco, eu faço o brilho do olho. Música Música Aqui da menina também. A boquinha dela, eu pintei de rosa ciclame, tá? Da mãe foi vermelho vivo, da filha rosa ciclame. Música Agora eu faço o pinguinho do branco do olho, do brilho do olho. Música Com o preto, eu faço o desenho da sobrancelha. Música Música Volto aqui na sobrancelha, retocando com o marrom café, porque ficou bem grossa, eu quero ela mais fininha. Só venho passando com o cuidado ali abaixo, com o marrom café, deixando ela mais desenhada e mais firma. Música Música Depois da peça toda pintada e seca, eu venho passando agora uma demão de gomalaca indiana. Isso vai servir para impermeabilizar e também para envelhecer a peça. Música Aqui a peça está só com a gomalaca pronta para receber o betume. Música Estou usando o aqua betume, ele é a base de água, dilui com água. Com o pincel macio, venho passando por toda a pintura. Parece que está estragando, né? Que está borrando, mas é assim mesmo. Venho passando na pele, no turbante, no vestido, nas flores. Música E com o paninho macio, venho tirando o excesso, vou apertando e esfregando de leve e tirando todo o excesso do betume. Música Com o pincelzinho, venho tirando o excesso ali onde o pano não alcança, tá? No olho, na boquinha. Música Continuo passando o betume, aqui agora no vestido. Música E vou fazendo por partes, tá? Passei uma parte e já venho limpando com o paninho. Música Música Feito o processo de envelhecer com betume, eu uso agora uma cera em pasta dourada. Música Com o pincel de cerdas duras, esse de cabo amarelo, eu pego a cera, tiro bem o excesso, num papel ou num paninho. Música Venho fazendo a pátina dourada, essa é uma pátina seca. Com o pincel bem deitado, eu vou pegar só nas partes mais altas da peça, nos relevos, aqui na folha, posso fazer também no vestido, na pele. Mas principalmente nas partes mais altas e onde tem as joias. Música Vejo que venho bem de leve, aqui com um pincelzinho menor, agora aqui no colar dela. Sempre com o pincel deitado, pra pegar mais na parte alta do relevo. Aqui nesse bracelete que ela tem também. Música Agora aqui na tiara da filhinha. Música E aqui no turbante também tem umas pedrarias, tá? Que eu venho passando dourado. Música Sempre deitado, pra dar esse efeito de pátina seca. Que fica lindo, um efeito todo especial nessa peça. Música E aqui está nossa mamãe africana linda, com sua filhinha mais linda ainda. Representando todo um povo rico em caráter, coragem, beleza, força e dignidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva. E até o próximo vídeo. Música Música Música